Fala pessoal, beleza? Cesar Dias de volta aqui no seu canal Mega Pintura, já tô vendo que tem muita gente aqui já, eu tô tendo um probleminha aqui pessoal, no meu stream aqui, eu tô tentando resolver coisa de alguns minutos aqui, a gente já tá começando aí esse trabalho de hoje. Fala pessoal, beleza? Fala pessoal, beleza? Fala pessoal, agora sim. Fala pessoal, vamos aí, deixa eu ver quem tá por aqui já na live, Rafael Alves, deixa eu colocar esses comentários na tela aqui, Rafael, vai ficar mais fácil pra gente. E aí 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 Pessoal, não tô conseguindo colocar aqui o comentário na tela, o programa atualizou e alguma coisa mudou aqui que eu não tô conseguindo colocar o comentário na tela aqui, mas eu vou tentar ler aqui. Eu tô meio, meio ceguinha aqui, eu vou tentar ler. Rafael Alves, olá galera, meu coração está batendo forte e ansioso Alan Silva já na expectativa, Márcio Dom, salve Júnior Maia, já estou com o escalímetro do lado, hoje eu aprendo Oi Júnior Maia, hoje nós vamos dar uma noção boa aí do que é usar esse escalímetro Paulo Cartaz, boa noite Paulo Na expectativa, beleza meu amigo, a gente já vai iniciar Alaílson Ribeiro, boa noite pessoal, boa noite Alaílson Rafael, poxa, poxa Maia, eu não tenho, tem como fazer anotações Ô Rafael, o vídeo, depois ele vai ficar aí na plataforma há algum tempo ainda, tá? Alaílson, não achei na minha cidade, mas vai a si mesmo Marcelo Artes, boa noite a todos, boa noite Marcelo Rafael Alves, good vibes, Paulo Cartaz, achei aqui perto de casa Tridente, 48 reais, está barato viu Paulo? Aqui um Tridente, se eu não me engano estava 60 reais na cidade aqui O Alisson Silas, o Alisson Silas, nosso amigo lá do Do grupo, né? O Alisson Silas, na expectativa Robson Oliveira, boa noite César, boa noite de Robson, tudo bom? Grande César, esse cara é top Obrigado Alisson, nós estamos querendo aprender Junto aqui, meu amigo Paulo Cartaz, Maringá Paraná Robson Oliveira Santa Teresina, Paraíba Júnior Maia César, usando essa barba, tá aparecendo comigo Tô não, viu Júnior? Marcelo Artes, Grande César Alan Silva Alan Silva do Piauí Rafael Alves, beleza Pois é, pessoal, então nós estamos aqui Já aqui para iniciar Os nossos trabalhos aqui E assim, o escalímetro Na verdade a escala É uma coisa que a gente usa Eu creio que Nós todos aqui já usamos Sem ter a noção De que estava usando Quando a gente está usando uma régua Uma régua de 30 centímetros É a escala de 100 A gente está usando a escala de 100 Vocês estão me vendo aqui Olhando para Às vezes olhando para Para o outro lado Aqui é porque eu estou olhando Para a tela do computador E estou fazendo A gravação com O telefone celular Então vocês não ficam preocupados não Então o que acontece A gente usando a régua de 30 centímetros A gente na verdade Está usando a escala de 100 Ou a de 10 Ou a de 1000 Depende de como a gente Manuseia essa escala E grande parte dos pintores Tem um medo de usar a escala Nossa, mas escala Eu não consigo trabalhar com escala Pode saber que já trabalhei Em algum momento da vida Com escala E fica com medo De dar um passo adiante Que é usar uma ferramenta Que é propriamente Para a escala mesmo Então a gente vai estar Tentando passar uma noção Mais básica Eu não sou um expert no escalímetro Aprendi há pouco tempo também Mas a vontade de passar Para vocês o que eu aprendi Para vocês também terem Acesso a essa ferramenta Maravilhosa É grande Então a gente resolveu fazer Esse bate-papo bacana aqui Para a gente estar Trocando experiências Você já pode colocar As principais dúvidas aí Eu vou iniciar aqui Com algumas imagens aqui Para a gente ter uma noção Mas já pode ir colocando As dúvidas aí Para a gente estar tirando Essas dúvidas aí Já de imediato Ou anotando Para no final A gente estar tirando Beleza? Jaca, já comi Esse nome é interessante Násio de Carapicuíba, São Paulo Násio, seja bem-vindo Carapicuíba Acho que é a terra Do Degritude Júnior Me corrija Se eu estiver errado aí Rapaz Poxa, eu queria colocar Pessoal esses comentários Na tela Mas eu não estou conseguindo Infelizmente não Não sei o que está acontecendo Hoje aqui Mudar a plataforma aqui Eu estou Meio perdido Devia ter olhado mais cedo Mas eu estou aqui Um pouco perdido Aqui nesse negócio Mas beleza Já vou compartilhar Com vocês aí Uma tela Que É a tela aí Do nosso Do nosso CorelDRAW Que eu vou estar começando aí Explicando aí O básico aí Da escala Deixa eu Compartilhar aqui O básico aí Obrigado. Muito bem, pessoal. Então, estamos aí, né, trabalhando, vamos aprender a trabalhar com escalímetro aí. Aqui nós temos uma régua normal, né, uma régua de 30 centímetros, né. Essa régua aqui é uma escala, na verdade, é uma escala de 100. Aqui embaixo também tem outra escala, mas vamos dar sequência aqui. Aí temos aí o que é a escala. Na verdade, a escala é uma relação entre o tamanho real do objeto, né, a gente coloca de algo porque tem coisa que é difícil chamar de objeto. Por exemplo, o Brasil, né, o Brasil a gente não pode chamar de um objeto. Objeto, normalmente, é o que a gente tende a pegar, né, então a gente coloca de algo. É a relação entre o tamanho de algo e a sua representação. Aí o exemplo, mapa do Brasil, né, que representa o tamanho do país. E miniaturas de carros, né, miniaturas de qualquer coisa que você vê, escultura e miniatura, também são exemplos aí de escala. Deixa eu mudar aqui. Então, tá aí. Esse aqui, pessoal, é o mapa do Brasil, é tipo assim, não foi assim feito de qualquer jeito, né, o mapa. O satélite lá mapeou, né, mapeou aquilo tudo lá, e aí fez uma escala e foi reduzindo, né, reduziu para caber num tamanho que a gente consiga entender mais ou menos o que é o conceito aí de escala. Vamos seguir aqui para uma próxima imagem. Tipo de escala. Nós temos a escala natural, né, que é uma escala um por um. Um exemplo disso aí, por exemplo, você desenhar um garfo, né, você tem como desenhar um garfo no tamanho natural dele, né, é uma coisa pequena, dá para você desenhar no tamanho natural. Você consegue desenhar um telefone celular, né, numa folha IA4, você consegue desenhar também no tamanho natural dele. Esse tipo de escala a gente chama de escala um por um, né, que é a relação do tamanho real com o tamanho que você fez ali. Então, é uma relação um por um. Aí temos a escala de ampliação, que é a que a gente trabalha, né, nós letristas trabalhamos. E a escala de redução, que nem compensa a gente falar aqui, porque eu acho que a gente não vai trabalhar com escala de redução nunca na nossa vida. Aí aqui, pessoal, eu queria que vocês prestassem atenção nessa questão aqui. Isso aqui são alguns tamanhos de escala. Na verdade, eu peguei aqui só quatro tamanhos, porque basicamente é o que a gente trabalha, né. É a escala de um por 100, um por 50, um por 25 e também um por 20. E, assim, o que a gente tem que entender aqui nesse caso? A gente consegue fazer escala de qualquer tamanho que você queira, tá? Não é o fato que tenha, igual o Júnior Mai hoje mesmo me perguntou qual escalímetro comprar. Falei, Júnior, compra o 1, o 3 também é bacana. Por que o 3? O 3 tem uma escala, se não me engano, de 1 para 33, que também ajuda bastante. Mas, assim, você consegue fazer um escalímetro e imprimir em qualquer medida que você quiser, entendeu? Se você quiser fazer um escalímetro com a medida de 1 para 115, você faz. Se você quiser fazer um escalímetro com a medida de 1 para 92, você faz. 1 para 87, qualquer tamanho que você quiser, você consegue fazer o escalímetro aí. E pode imprimir, né, colar no papel que você pode estar usando. E, assim, eu quero que vocês prestem atenção aqui nesse 1 aqui, ó. Esse 1 aqui, para nós que vamos trabalhar com arte no papel, esse 1 aqui vai significar a nossa arte no papel, tá? Isso aqui, a gente parte da arte do papel. Esse 1 a gente vai estar medindo na arte do papel, tá? E esse número que está depois da divisão ali, ele é o número que esse 1 vai representar na sua área real, ou seja, no seu muro lá que você tem que fazer, entendeu? Então, assim, se eu vou fazer um muro aí na escala de 100, então eu vou ter 1 centímetro, esse 1 centímetro no meu papel, na minha arte ali impressa, ele vai equivaler a 100 centímetros, ou 1 metro, né, na sua arte real, né, no muro que você vai estar reproduzindo. Você pegou um muro lá gigantesco para fazer lá, e aí você dividiu para fazer na escala de 100, bacana. Aí você pega ali, o que tem 4 centímetros na sua escala de 100 ali, ele vai valer 400 centímetros na sua escala real, né, no seu desenho real. Então, eu queria que vocês entendessem isso aí, isso aí é primordial que se entenda. É a escala de 1 e 50, a mesma forma, o número 1 equivale a 50 centímetros, né, se for 1 centímetro, equivale a 50 centímetros na escala real, o 25 também vai equivaler, o 1 vai equivaler a 25 centímetros na escala real, e o 20 também vai valer, 1 centímetro vai valer 20 centímetros na escala real. Ah, César, mas se eu tivesse uma escala, se eu fizesse uma escala, igual você falou, de 1 por 177, 1 centímetro no seu papel equivaleria a 177 centímetros na sua escala real, tá? Se eu fizesse 1 por 2, 1 centímetro no seu desenho, no seu papel, equivaleria a 2 centímetros na sua escala real. Eu queria que vocês comentassem aí se está tudo bem, até aí se deu para entender até aí essa questão da relação de um para o outro. Vamos ver se chegou mais alguém por aqui. A Laílson Ribeiro, como chegar no resultado de qual escala usar? A Laílson, nós já estamos chegando lá, daqui a pouquinho nós vamos responder essa dúvida aí. Márcio Don, em um texto de 15 centímetros, posso usar a escala para lançar ele em 600 centímetros? Ou a arte tem que ter o tamanho específico? Márcio, nós já vamos chegar nessa questão aí, a mesma coisa que o A Laílson perguntou, de uma forma diferente a gente já vai chegar aí também. Salva Mael, Mael, meu amigo, você falou que viria e veio mesmo, mas bem, demorei, mas cheguei a prestigiar os mestres. O Mael falou comigo ontem que estaria trabalhando e que sairia do serviço 8 horas. Então, está aí o Mael também junto com a gente aí. Júnior Mael, um exemplo. Tem uma logo que no papel mede 23 centímetros de largura por 12 centímetros de altura. E preciso fazer ela numa parede que mede 5,80. Qual escala usar? Júnior, nós já vamos chegar aí. Fernando Dozol, lá do grupo, letrista do Brasil, no Face, no WhatsApp também. Boa noite, tudo certo? Beleza, Fernando? Tudo certo, graças a Deus. O Júnior Mael captou a nossa mensagem. O Marcelo, tudo ok? E o Fernando, estou entendendo muito bem explicado. Marcelo Arte César, essa faixa do StreamYard tem como tirar? Ô, Fernando, eu estou tentando aqui, rapaz, mas, infelizmente, hoje está, essa faixa aqui está complicada aqui hoje, tá? É porque mudaram a... Parece que deram uma atualizada, logo que eu liguei, que demorou, até comentei com o Rafael, que estava online, acho que o Júnior também, que demorou para logar, porque apareceu um vídeo aqui falando de atualização e tal, e eu não consegui, eu não consegui tirar, rapaz. Ô, Marcelo, eu... Cara, eu não vou conseguir tirar essa faixa aqui agora, tá? Peraí, deixa eu tentar uma coisa aqui. É, Marcelo, eu não vou conseguir tirar, não. Tá atrapalhando muito aí no vídeo? É, Marcelo, eu não vou conseguir tirar, não. Marcelo, fica tranquilo, Anderson Rocha, boa noite, meu amigo. Também cheguei agora para assistir mais uma aula do Mestre. Pessoal, para com esse rótulo de Mestre aí. Eu sou apenas um curioso que tento passar o que eu sei para quem está tentando aprender, entendeu? Então, e a gente aprende muito. Eu mesmo, hoje, eu vi um trabalho lá no grupo, porque eu aprendi um negócio bacana lá, tá? Eu aprendi um negócio bacana lá no grupo, só de olhar o trabalho do amigo lá. Anderson Rocha, Marcelo Arce, dá para ver de boa. Então, tá bom, então vamos seguir. Salve, salve, sou de... Freixeirinha, Ceará. Bem-vindo aí, Tiago. Pode ficar de boa, dá para ver. Então, pessoal, até aqui entendido, até aqui conseguir compreender essa relação aí do número pequeno para o número grande, do número um para as escalas. Se conseguiu entender, nós vamos mandar bala no resto agora. Lela Ferreira, opa! Bem-vindo aí, Lela. Não sei se é homem, se é mulher. Bem-vindo aí. Então, vamos continuar. Está todo mundo falando que dá para ver legal, vamos continuar aqui. Deixa eu compartilhar de novo aqui. É, mas qualquer coisa aí, Marcelo, se tiver um pouco complicado, aí a gente vai fazer assim, ó. Aqui eu estou direto do Corel aqui, então é tranquilo para fazer. Então, beleza, pessoal. Então, essa relação aqui entendida, vamos aqui para frente um pouco. Aqui eu queria que vocês prestassem atenção também. Quanto maior for a sua escala, menor vai ser o tamanho da sua arte impressa. Como é que funciona isso? Para fazer o cálculo da escala, a gente vai calcular o tamanho da sua área utilizável no muro, né? Suponhamos que você tem um muro lá de 20 metros para você fazer, mas você só pode fazer em 18 metros. Tá? Então, você vai pegar esses 18 metros, vai dividir pelo tamanho da sua escala, você vai achar o tamanho da sua arte. Então, quanto maior a escala que você usar, menor vai ser o tamanho da sua arte impressa. Vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho um letreiro aí de, vamos supor, de área útil, né? De letreiro mesmo, eu tenho aí 6 metros para estar fazendo. Tá? Então, eu quero usar a escala de 100. Eu não, eu quero usar a escala de 100, não quero nem saber que tamanho vai ficar. Então, eu vou dividir os 600 pelos 100. Minha arte vai ficar com 6 centímetros. E aí, eu posso usar a escala de 100? Eu não posso de forma alguma usar a escala de 100. Se a gente pegar pela metade a escala de 50, a minha arte vai dobrar, vai ficar com 12 centímetros. Tem como usar? Tem como usar, só que fica complicado para você estar enxergando, né? Ainda mais ali o escalímetro para colocar naqueles pontinhos ali que vai ficar. Então, vai ficar um pouco complicado para você estar tendo essa percepção aí de quanto que daria o seu resultado final. Então, assim, quanto maior a sua escala, menor o tamanho da sua arte. Numa dessa aí de 6 metros, normalmente eu costumo usar a escala de 20 ou de 25. Se eu usar a escala de 20, por exemplo, 600 dividido por 20, né? Que é a minha escala, eu vou ter uma arte de 30 centímetros. 30 centímetros é praticamente uma folha A4, né? Então, a gente imprime ali naquela folha, você deixa um pouquinho... Coloca na escala de 20 ali, de 25 ali, para ficar um pouquinho menor, acho que de 25 deve dar 24 centímetros, se eu não me engano. E aí, 24 centímetros, você coloca ali naquela folha de 30 centímetros ali, não é 30, né? 29,7. E você dá sequência no seu trabalho. Ah, César, mas eu queria uma impressão maior, eu queria uma arte maior, eu queria uma arte de 50 centímetros. Você pode fazer arte de 50 centímetros? Você pode estar fazendo o seguinte, você divida a sua escala, divida a sua escala aí, por exemplo, 600 dividido, vamos colocar que a gente vai usar a escala de 10, né? Vamos usar a escala de 10. Não está aí, mas como eu falei com vocês, dá para fazer a escala. Então, vamos dizer que a gente vai usar a escala de 10. Então, 600 dividido por 10, 600 centímetros. É 60 centímetros, desculpa. Então, esses 60 centímetros, eu não consigo colocar numa folha A4, né? Mas eu posso usar uma folha A3, né? Posso usar uma folha A2, mas aí, no caso, eu não tendo a impressora em casa que imprimam num tamanho desse, eu vou ter que chegar numa gráfica e pedir para imprimir, né? Mas dá perfeitamente para usar assim. Beleza, pessoal? Então, vamos seguir aqui para frente. Aqui. Aqui eu tenho novamente aqui a minha régua, tá? A minha régua de 30 centímetros, que é a nossa escala de 1 para 100. E eu queria mostrar para vocês aqui, eu vou aproximar aqui, para vocês verem aqui, que está bem certinho aqui mesmo na... Olha, para você ver. Está bem certinho aqui, olha. Não sei se está aparecendo aí o mouse aí, mas está bem certinho aqui. No zero, e a gente chega aqui no final, e aqui está no 30, está vendo? Aqui está no 30 certinho. Ou seja, esse meio eletrista do Brasil aqui, ele tem exatamente 30 centímetros aqui. Vocês já vão entender por que que eu coloquei ele com 30 centímetros exatamente aqui. Pessoal, eu queria usar o escalímetro físico, né? Mas, infelizmente, para uma live não tem como usar, porque não tem como aproximar tanto para dar essa nitidez que vocês estão vendo aí na... aqui na tela. Então, tive que partir para um plano B, estava querendo mesmo usar o escalímetro físico, mas eu tive que partir para um plano B aí. Até falei com o Júnior, não sei se vai dar tempo de preparar, não. Mas vamos que vamos. E aí, consegui fazer. E eu coloquei justamente com 30 centímetros, eu vou clicar aqui no Letristas do Brasil aqui, e aí vai ser difícil para vocês verem, porque está muito pequeno, mas eu vou copiar aqui em cima, vou copiar o valor que está aqui em cima, copiar, e aí eu vou colar aqui agora. Ctrl V aqui, colar. Então, aí, 30 centímetros é o que tem esse Letristas aqui. Por que ele tem que ter 30 centímetros? Porque o meu escalímetro normal tem 30 centímetros. Então, se eu fizesse com outra medida, daria diferença aí. Então, não daria um entendimento bacana. Então, isso foi só para mostrar que tem 30 centímetros aqui o nosso escalímetro. E para frente, aí também a gente tem outras escalas diferentes, e aí eu coloquei, já medi por esse aqui, 30 centímetros também, para a gente não ter problema um pouco mais à frente. Então, então vamos seguir aí. Vamos seguir um pouco mais aqui. Tá, aqui a gente chegou na nossa escala de 1 para 100. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. Pessoal, vocês podem ir colocando as dúvidas aí. Se for surgindo dúvidas, pode ir colocando aí. O Alisson Silas está ótima live. Lela Ferreira, homem. Beleza, Alex. Alex, beleza, Alex. Seja bem-vindo aí. Márcio Donta, tranquilo. César, Marcelo Artes, isso. O Alisson Silas, por favor, repete só essa parte aí. Qual parte, Alisson? Manda para nós aí agora. Manda para nós, para a gente repetir aqui. Joseli Ribeiro. Puxa, entrei meio atrasado. Boa noite a todos. Estou no Espírito Santo. Oi, Joseli. Você, a live também, depois ela vai ficar um tempo aí na plataforma, tá? Então, ela vai ficar um tempo. A não ser que o YouTube bugue, né? Igual bugou outro dia aí. E um monte de gente perdeu um monte de vídeo aí, principalmente de lives. Mas, normalmente, fica aí um período ainda aí na plataforma. Cleber Oliveira. Clebinho, Clebinho, meu amigo. Seja bem-vindo aí. Meia Arigone, meia Fazarte. Cheguei, muito show. Alisson Ribeiro, até agora eu estou entendendo tudo. Eu queria que o Alisson aí falasse o que ele não entendeu, para a gente estar repetindo, que pode ser também a dúvida de alguma outra pessoa aí também. Meia Arigone, meia Fazarte. Meia, as faixas que eu fiquei encantado, cara. Foi aquelas faixas que você fazia, sei lá, 15 anos atrás, 10 anos atrás, que eu vi lá naquele estaleiro que você tinha, que era embaixo, né? Não era o estaleiro na parede, era o estaleiro embaixo. Então, eu fiquei muito fã daquele tipo de trabalho seu lá, naquele tecido ráfia, né? Muito top mesmo. Olha lá, isso até agora eu estou entendendo tudo. De onde cheguei. Alan Silva está ótima explicação, César. Eu vou seguir, então. Depois o Alisson pergunta aí, que a gente vai voltar aí no que ele não está entendendo aí. Então, aqui, pessoal, nós temos aqui a escala de 1 para 100. Eu peguei a de 1 para 100 porque é uma régua normal, né? O Alisson não entendeu a primeira parte das escalas, o primeiro slide. O primeiro... Tá, Alisson? A gente vai voltar lá daqui a pouquinho, tá? Deixa eu dar sequência aqui agora. Então, aqui, pessoal, eu peguei a régua de 30 centímetros, né? Porque é a nossa escala de 100, né? Então, eu peguei ela aqui para a gente estar mostrando algumas coisas aqui. Vamos aqui nesse cantinho. O que a gente falou? A gente falou que cada 1 centímetro, né? Na nossa arte, no nosso papel, vai equivaler a 100 centímetros lá na nossa parede, né? O que a gente já vai fazendo. Então, vamos embora ver aqui se realmente isso acontece. Olha aqui. Aqui nós temos... Aqui nós temos a escala de 1 para 100. Ou seja, cada pontinho, cada 1 centímetro aqui, vai equivaler a 100 centímetros. Se a gente chegar aqui no final do nosso... Presta muita atenção, pessoal, que essa parte é meio enjoada para entender. Se a gente chegar no final aqui do nosso escalímetro, nós vamos ver que aqui está marcando 30 metros. Não está marcando 30 centímetros. Está marcando 30 metros. Então, vamos voltar lá no começo dele. Então, a gente sabe que a nossa medida está em metros, né? Então, vamos voltar lá no início dele. Chegamos aqui no início. Então, 1 para 100. Quer dizer que cada 1 centímetro, né? Isso é uma régua de 30 centímetros, vocês sabem. Isso aqui é a numeração da nossa régua de 30 centímetros. Então, aqui eu tenho 1 centímetro, 2 centímetros, 3, né? Até chegar lá no 30. Só que ela está marcada aqui em metros, né? E é normal os escalímetros marcarem sempre em metros. Mas o que acontece aqui? Quanto que é... Na escala de 1 para 100, 100 centímetros vai ser quantos metros? Vai ser 1 metro. Ou seja, desse ponto aqui até esse ponto aqui, né? Que dá justamente 1 centímetro vai equivaler a 100 centímetros. Ou seja, esse 1 centímetro nosso aqui, ó. Essa parte aqui toda, 1 centímetro, ele equivale a 100 centímetros. Não é isso que nós estamos falando? Nós estamos falando que cada 1 centímetro, né? Na nossa arte, ele vai equivaler a 100 centímetros na nossa pintura, né? No nosso muro. Nós temos aqui o 1 que é da nossa arte, que a gente vai medir na nossa arte lá. E o escalímetro, ele nos dá a real medida do que vai ser lá no muro. Tá dando pra entender essa parte aí? 1 centímetro, né? Esse 1 centímetro é esse 1 centímetro aqui, ó. Espero que tá dando pro pessoal ver aí. Esse 1 centímetro aqui. Esse 1 centímetro aqui, ó. Que eu cliquei aqui. Ele é exatamente esse 1 centímetro aqui, né? Esse 1 é esse 1, tá? 1 centímetro aqui, na nossa régua. Esse 100 aqui é exatamente esses 100 centímetros que nós temos aqui. Entendeu, pessoal? Então, a escala é essa aqui. Cada 1 centímetro no nosso papel, ele vai equivaler a 100 centímetros na nossa arte real. Aqui no escalímetro, ele vai representar exatamente o que a gente vai passar pra nossa parte real. Entendido até aí essa parte? Vamos passar agora pra uma outra escala aqui, pra gente dar continuidade aí, explicando também dessa forma aí. Aqui eu peguei a escala de 20. Peguei a escala de 20 aqui. Então, ele tá marcando aqui o 0 centímetro, né? E a gente vai vir aqui pro final. No final aqui tá dando 600 centímetros. Então, assim. Lembra que a nossa régua é de 30 centímetros. Então, o que que acontece aí? 600, que é o final, dividido pelos 30 centímetros da régua, vai dar quanto? Vai dar justamente os nossos 20 centímetros aqui. Vamos tentar entender essa parte aqui também, como a gente explicou lá na régua de 100, na escala de 100. Então, aqui, pessoal. Um centímetro na nossa arte, né? No nosso papel, ele vai equivaler a 20 centímetros lá no nosso muro, na nossa parede, seja o que for que a gente vai fazer. Então, aqui nós temos marcado aqui, um centímetro, né? Um centímetro aqui, na nossa régua, né? Se eu puxar aqui, deixa eu... Pera aí. Se eu puxar aqui, ó. Aqui é um centímetro, tá? Aqui tá dando um centímetro. Então, um centímetro aqui, é um centímetro no nosso papel, né? Ele vai equivaler a 20 centímetros na nossa régua aqui, né? E no nosso espaço... Na nossa régua aqui não, pessoal. Desculpa. Ele vai equivaler a 20 centímetros lá na nossa parede, no nosso muro que a gente vai estar fazendo, tá? Então, aqui eu fiz uma medida aqui. Eu fiz esse tamanho aqui, ó. De 2,5 centímetros. Deixa eu até pegar aqui, pra medir aqui na hora, pra vocês verem. Ó. Tá no mesmo tamanho ali. Deixa eu pintar aqui, pra ficar mais entendido ali. Então, aqui. Isso aqui, ele tem 2,5 centímetros, tá? 2,5 centímetros isso aqui. Ele... Se a gente tiver um tamanho desse aí, de 2,5 centímetros na nossa arte, dividida pra uma escala... Usando uma escala de 20, então a gente vai ter esse tamanho aqui, ó. 50 centímetros lá no nosso muro, na nossa parede. Mas como assim, César? Presta atenção. Se aqui é 1 centímetro e equivale a 20 centímetros lá, então se aqui é 2 centímetros, vai equivaler a mais 20 lá. E se aqui é 0,5 centímetro, vai equivaler a mais 10 lá. Então, 20 mais 20 mais 10 vai dar exatamente os nossos 50 centímetros aqui. Eu queria que vocês entendessem isso aí, porque isso é primordial pra gente estar seguindo no nosso caso aí. Outra coisa. César, eu... Tá, mas eu não queria... Eu não queria medir 2,5 centímetros aqui. Vamos supor que eu tenho uma medida que vem até... Até aqui. Deixa eu colocar aqui em cima. Tá, vamos supor que a nossa medida veio até aqui. Deixa eu colocar aqui uma linha pra gente situar aqui. Então tá, minha medida veio até aqui. Como é que eu vou saber quanto que é até aqui? Eu sei que até aqui é 50 centímetros, mas como é que eu vou saber quanto que é até aqui? Pessoal, aqui nós temos 20 centímetros, né? Vou pegar esse rosinha aqui. Aqui tem 20 centímetros até esse ponto. Ele tá dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 pontos, né? Tá dividido em 10 partes aqui. 20 dividido por 10 vai dar 2 centímetros, que é o que a gente tem aqui, ó. 2 centímetros é cada pedacinho desse aí. Então, se é 2 centímetros cada pedacinho desse aí, a gente chega aqui na frente, ó. A gente sabe que aqui deu 50 centímetros. 52, 54, 56 centímetros. Então a gente tem desse ponto aqui, do início aqui, até esse ponto aqui, 56 centímetros. Eu queria que vocês me dissessem aí se tem alguma dúvida até esse ponto aí pra gente tá repetindo. Porque essa parte realmente é muito complicada pra tá entendendo. Tá. Vamos ver aí, pessoal. Fala comigo. Eu preciso entender se vocês estão entendendo aí pra gente dar sequência aqui. Daqui a pouquinho a gente vai pra uma parte bem prática aqui, tá? A gente vai simular aqui uma... uma questão aqui pra fazer uns cálculos aqui. Tá. Tá. Exatamente. Wallace, Wallace, nesse caso aqui é só multiplicar cada pontinho aí por 2. Exatamente. O Alael está falando aí tudo normal pra ele. Eu vou entender, então, né, que tá tudo tranquilo. Vamos continuar aqui. Vou pra escala de 1 pra 25 aqui agora. Ô, Marcos Johnny, meu amigo Marcos Johnny. Beleza, meu amigo? Seja bem-vindo aí também. Então, pessoal. Eu vou... Eu vou pegar outra escala aqui agora. Eu vou pegar a escala de 1 pra 25 aqui agora pra gente fazer exatamente o que a gente fez aí agora. Então, a escala de 1 pra 25, cada 1 centímetro na nossa arte, né, no nosso papel, vai valer 25 centímetros no nosso desenho que a gente vai estar colocando na parede lá, né. Lá na parede ele vai valer 25 centímetros. Então, vamos... Alan Silva, eu tô entendendo. Marcos Johnny, ferramenta poderosa. É isso aí, Marcão. Essa aqui é top das top, rapaz. Então, vamos tentar aqui. Então, aqui, pessoal. A escala de 1 pra 25, né. A gente já sabe que esse 1 centímetro aqui vale 1... Eu tô repetindo, pessoal, porque tem gente que nunca pegou no escalímetro. Então, realmente é complicado pra assimilar isso aí, tá. Vocês não levem em consideração essa numeração que tá abaixo, não. A escala de 1 pra 2.500, porque você nunca vai usar essa escala aí, tá. Acho impossível a gente usar uma escala dessa aí. Então, aqui, 1 pra 25. Cada 1 centímetro é até redundante falar, mas cada 1 centímetro ele vai valer 25 centímetros lá no seu muro, né. Então, aqui nós temos 1 centímetro. 1 centímetro aqui. Vocês podem confiar que aqui tem 1 centímetro mesmo, embora pareça grande, né. Mas aqui tem 1 centímetro. Eu tô aqui trabalhando a partir do CorelDRAW. 1 centímetro aqui vai valer 25 centímetros aqui. Aqui vocês percebam que aqui o 1 centímetro deu na metade aqui, ó. Tá vendo? Deu bem aqui na metade. Mas por que isso? É isso aí que às vezes a pessoa não entende. Porque ela olha essa marcação aqui, ó. Ela automaticamente, já acostumada com a régua de 30, ela já pensa que aqui é 1 centímetro. Mas não é, né. Porque a escala, ela pede um tamanho diferente aqui dessas partes aqui. Então, aqui na verdade não é 1 centímetro. Aqui na verdade não é nem meio centímetro. É menos de meio centímetro aqui. Então, o 1 centímetro, ele tá dando aqui na frente, ó. Ele tá dando exatamente aqui na metade, ó. Se você ver, tá bem na metade aqui. Aqui tá marcado aqui, ó. 0,5, né. E aqui tá marcado o 0. Se o nosso 1 centímetro vale 25 centímetros, vou lá no final de novo pra gente ver. Ó. Tá marcado aqui em metros, né. Aqui nós sabemos que é o final, que é os 30 centímetros. Não é verdade? Mas aqui tá marcado em metros. Então, a gente vai voltar lá de novo. Pra gente entender que a gente tá trabalhando aqui com metros também. Eu coloquei centímetros aqui. Mas aqui tá marcando 0,5. Na verdade, aqui seria... Não é essa marcação de baixo, tá. Essa marcação de baixo é da escala de 1 pra 2.500. Eu tô falando da marcação de cima. É porque aqui tá em metros. Então, aqui é 0 metro. Aqui é 0,5 metro. E aqui à frente... É 1 metro. Né? Espero que dê pra entender isso aí. Então, aqui é 1 metro. Aqui é 50 centímetros. E aqui a gente vai continuar. Então, a nossa escala é 1 pra 25. 1 centímetro vai valer... 1 centímetro na nossa arte aqui. Ela vai valer 25 centímetros lá... No nosso desenho, no nosso papel, no nosso desenho, no nosso muro, na nossa placa lá. Entendeu? Então, aqui. Desse ponto até esse ponto, nós temos 50 centímetros. Ou seja, esses 25 mais esses 25 aqui. Espero que esteja dando pra entender aí. Vamos seguir aqui pra mais um aqui, que é a escala de 20 agora. A escala de 50. Então, aqui é a escala de 50. Mais uma vez, 1 centímetro. Ela vai valer 50 centímetros. Cada 1 centímetro vai valer 50 centímetros no nosso muro, na nossa parede. Então, aqui nós temos 1 centímetro. Veja que ele tá marcado aqui, ó. E aqui nós temos mais 1 centímetro. 2 centímetros. Se aqui ela vale 50 centímetros, logicamente 1 centímetro tá marcado aqui. Então, aqui vai ser 50 centímetros. Então, 50 centímetros mais 50 centímetros vai dar 1 metro. Se a gente for lá no final da nossa escala de novo, a gente vai ver... Que tá marcado também em metro. Isso aqui, pessoal, que vocês estão vendo aqui, esse número 15 aqui, é a relação da nossa escala aqui com o tamanho total da... Como é que eu vou explicar? A medida da... A medida da... Nossa medida real, ela tá sendo expressa no escalímetro. Entendeu? Então, essa nossa... Essa nossa... Medida aqui... Deixa eu voltar aqui. Essa nossa medida aqui, ó. Ela tá se expressando, né? Esse nosso escalímetro tá expressando a verdadeira medida nossa lá no muro. Então, é por isso que tá aumentando aqui dessa forma, tá? Normalmente, aqui era pra ter 30 centímetros, né? Se fosse centímetros. Mas ela tá em metro. E tá nessa escala de 20... De 50. Então, tá dando 15 metros aqui. Mais pra frente, a gente vai usar isso aí bem prático pra vocês não perderem o fio da meada. Até aí, beleza, pra gente passar pra frente? A gente vai passar pra parte de cálculo aqui agora. O Alisson falando. Entendi a parte inicial. Bom, Alisson. Bacana. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá favorável. Beleza. Junior Maia, eu entendi. O Marcelo Artes, beleza. O Valdemir Lima. Oi, estamos ao vivo? Valdemir, se tudo estiver tranquilo, nós estamos ao vivo, sim. O Elielton Souza Lima. Complicado. Primeira vez que vejo escalímetro, mas vou aprender. Valeu. Eliel, na verdade, não é complicado, cara. Realmente, essa parte de entender, né? Porque a gente tá acostumado com a régua de 30 centímetros. Então, quando a gente vê uma régua que chega lá no final que tá escrito 15 metros, que tá escrito 7 metros e meio, então a gente fica assim, poxa, mas como é que é isso? Mas não é difícil de entender, entendeu? Não é tão difícil de entender. Se você pegar, por exemplo, a escala de 50 e você multiplicar 50 vezes 30, você vai achar quanto, né? Então, você vai achar aqui na frente, aqui, ó. Ó, 50 vezes 30. 5 vezes 3 vai dar quanto? Tira o zero lá. 5 vezes 3 vai dar quanto? Vai dar 15. Ó o 15 aqui. Então, assim, é difícil no começo, porque a gente tá muito acostumado com a régua, a régua normal. Também é uma escala, eu falei no início, também é uma escala, a escala de 100, né? A régua é normal. Mas, realmente, é um pouco complicado pra gente tá fazendo esse entendimento no comecinho. Mas, começou a entender ali, cara, vai de boa. Pessoal, essa ferramenta aqui é a melhor ferramenta pra vocês trabalharem com seus letrês, tá? Isso aqui não deixa margem de erro, tá? Se você tiver uma arte que ela tá, uma arte feita com uma pixelagem alta, entendeu? Com a resolução alta, cara, você vai embora tranquilo. Aqui não tem o que você calcular. A única coisa que você calcula são esses pontinhos ali, é 1 mais 1 mais 1. Você vai calcular no máximo aí 3, entendeu? Então, assim, é 2 mais 2 mais 2, 1 mais 1 mais 1, 3 mais 3 mais 3. Então, o que você vai calcular é isso aí, entendeu? Isso aí é o mínimo, porque a gente tá acostumado a pegar uma arte de 6 metros e divide por 23,2, que é o tamanho da nossa arte no papel ali, você vai achar o seu fator de escala, né? Que, por exemplo, vamos supor que seja 17,18. Aí você vai pegar esse 17,18, você vai pegar a calculadora, você vai pegar a sua régua, você vai medir ali onde tem 2 centímetros, você vai multiplicar lá 17,18 vezes 2, né? Que vai dar 34,36, parece? Então, assim, você não vai ter esse trabalho de fazer isso usando o escalímetro. O escalímetro, você vai colocar ele em cima da sua arte, você já vai estar vendo ali no escalímetro a medida que você vai usar. Então, quem puder, aprenda esse escalímetro, porque é top demais, vocês não vão se arrepender de aprender a usar essa ferramenta, tá? Deixa eu ver aqui o que estão falando. Marcelo Arte, tudo bem até agora? Rafael, eu vou ter que estudar mais. Rafael, aqui é a hora de estudar. O MEI faz arte, beleza. Rafael, eu vou ter que estudar mais. Cara, aqui é a hora de você entender, entendeu? Você entendendo isso aqui agora, você vai longe, cara. Vai longe. Então, deixa eu dar uma acelerada aqui. Vou entender que... Eu vou entender que já... Que deu certo essa aí. Eu tenho a minha página 10, página 11, beleza. Então, pessoal, agora a gente vai fazer o nosso cálculo para encontrar a medida da nossa arte, porque não adianta nada a gente saber usar o escalímetro se a gente não fizer a arte corretamente para a gente estar pegando as medidas dali daquela arte e jogando lá para cima. Então, vamos aprender a fazer esse cálculo aqui agora, calcular a medida da arte. Então, vamos embora lá. Basicamente, é isso aqui. Deixa eu subir um pouco aqui. Basicamente, é isso aqui, pessoal. A gente vai pegar o tamanho do muro, o tamanho do que a gente tem lá para fazer, e a gente vai dividir isso aí. Se for lá 3 metros, você vai pegar os 3 metros. Entenda que é bom você pegar sempre em centímetros. 3 metros, 300 centímetros. Então, você vai pegar seus 300 centímetros e você vai dividir, porque a sua arte impressa vai estar em centímetros. Então, você vai pegar os seus 300 centímetros, você vai dividir pela escala que você quiser. Suponhamos que você quer fazer na escala de 20. Então, você vai fazer 300 dividido por 20, que vai dar 15. Esse 15 é o tamanho da sua arte impressa que você vai fazer para estar seguindo com o escalímetro. E na hora também de usar o escalímetro, lembra? Aconteceu um acidente aqui. Na hora de usar o escalímetro também, pessoal, lembra de usar o escalímetro correto, tá? Às vezes a gente pega ali na correria, e aí você vai medir com o escalímetro de 50, aonde a arte impressa você fez com o escalímetro de 20. Então, é muito bom prestar atenção nesse caso aí. Então, tá. Então, é o tamanho do seu muro ou parede dividido pela escala de preferência. Pessoal, eu estou sendo repetitivo, mas é necessário, tá? Alguns estão com dúvidas aí, então a gente tem que ser bem assim, bem repetitivo mesmo. Então, tá aqui a nossa fórmula. Isso aí eu fiz aqui, tá? Não achei em lugar algum, eu só coloquei dessa forma para tentar deixar mais dinâmico. Amarelo, branco e azul para justamente diferenciar. Então, é o tamanho do nosso muro, né, que foi falado aí atrás, tamanho do nosso muro, dividido pela escala, e a gente vai achar o tamanho da nossa arte impressa, tá? Então, aqui, vamos... Vamos tentar dividir isso aqui agora. Então, vamos supor que a gente tem um muro de 8 metros, né? O cliente chegou para você e falou, ó, eu tenho um muro lá, e você mede ele lá. Você chegou lá e mediu o muro, é 8 metros. Só que você não vai colocar o letreiro do comecinho do muro até o finalzinho do muro, né? De extrema a extrema. Você vai tirar alguma coisa ali. Suponhamos que você tira aí 25 centímetros de cada lado lá do seu muro. Aí você tirou os 25 centímetros, sobrou para você 7 metros e meio. Esses 7 metros e meio, você vai dividir pela escala de sua preferência, e você vai achar ali o tamanho da arte que você vai precisar imprimir para estar colocando o seu escalímetro em cima daquela arte, achando as medidas exatas para ir lá no seu muro de 7 metros e meio, e não ter trabalho algum para fazer seus riscos. Então, vamos seguir aqui. Então, teremos. Tamanho do muro, né? Tamanho da parede, que é 7 metros e meio. Lembra que eu falei que é bom a gente sempre estar usando aí centímetros, né? Então, é 750 centímetros, dividido pela nossa escala, vou usar aqui a escala de 25, né? Então, 750 dividido por 25 é igual a 30. Esse 30, pessoal, são os nossos centímetros, tá? Esse 30 é o tamanho da nossa arte para a gente estar colocando o nosso escalímetro em cima e chegando nas medidas para a gente estar colocando lá no muro. Aqui, finalizando, então, nossa arte impressa terá 30 centímetros. Até aí, bacana. Fala comigo aí. Elielton. Elielton faz uma simulação com letreiro. Vamos fazer agora, Elielton. Agora nós vamos fazer uma simulação aí com letreiro. Rafael Alves é um sistema de ampliação. Exatamente, Rafael. Essa nossa escala aqui é a escala de ampliação. Luiz Carlos Oliveira, quem estudou escala... Quem estudou escala bem em geografia tem uma noção. Realmente, tem mesmo, viu, Luiz? É escala cartográfica, né? Luiz Carlos Oliveira. Será que é o Luiz lá do grupo? Fala comigo aí. Meia Arigone, isso é assim mesmo, irmão. Você está passando o básico. Beleza. Salva, Mael. Não estou entendendo muito bem, mas vai dar certo. Mael, presta atenção direitinho que você vai entender sim, cara. Não é tão complicado, não. A preferência de escala que fico na dúvida. Marcelo, a preferência de escala é você definir qual escala que você vai usar, entendeu? Você quer... Ah, eu tenho esse muro de 7,5 metros, eu não quero usar a escala de 20, igual o César quer. Eu quero usar a escala de... Não quero usar a escala de 25, igual o César quer. Eu quero usar a escala de 20. Então, você vai pegar os seus 750 centímetros, que é seu muro de 7,5, e você vai dividir por 20 centímetros, né? Que é a escala que você quer. E ali, aquele resultado vai ser o tamanho da sua arte para você imprimir, entendeu? E é ali naquela arte que é essa parte que a gente vai mostrar agora. Essa parte aí da... de como usar a partir de agora, entendeu? Marcelo Arati, pessoal da Print, ajuda muito. Pode ficar à vontade aí, pessoal, para printar aí. A Laís Ribeiro, até agora estou entendendo. Luiz Carlos, sim. Luiz Carlos Artes aqui. Muito bem, Luiz. Beleza. O homem do chalkboard. Então, beleza, pessoal. Então, a gente tem aqui... Isso aqui foi uns... Alguns... 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 Alguns imagens que eu preparei aí, e agora eu vou aqui para o... Para o Corel aqui. Vou pegar aqui a minha escala de 100, para a gente... Aqui, aqui eu tenho a minha escala de 100. Aqui eu tenho a minha escala de 100. Não vou pegar a escala de 100. Eu vou pegar a escala de... Vou pegar uma outra escala para ficar mais fácil para vocês entenderem aí. Vou fugir da régua. Tá, aqui nós temos... Tá, aqui nós temos a nossa escala nossa escala de 20. Nossa escala de 20 aqui, pessoal. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou... Deixa eu deletar isso aqui. Vou deletar isso aqui. Vou deixar essa escala de 20 para ficar mais fácil. Então, tá. Aqui eu vou fazer uma simulação real aqui agora. Suponhamos que a gente tenha aí... Vou usar outro exemplo aqui. Suponhamos que a gente tenha aí o nosso muro lá de... Vamos pegar... Vamos pegar 5. É, vamos pegar 5 para justamente caber isso aí dentro de uma folha A4. Então, vamos pegar um... Vamos supor que a nossa... O nosso letreiro lá, a nossa parede, tenha... 6 metros e... 6 metros de... 6 metros aqui. Vamos desenhar uma parede aqui com 6 metros. Tá, peraí. 6 metros. Vou pintar isso aqui de preto. Vou escrever qualquer... Escrever aqui. Ah, eu vou esticar isso aqui. E vou esticar para lá também. Pessoal, eu trabalho com córeo, mas eu não sou bom em córeo, tá? De vez em quando vocês estão... Tá vendo e falando assim... Rapaz, esse cara é ruim demais de córeo. Realmente eu só faço coisa básica mesmo. Não córeo, eu não sou bom não, tá? Então, tá aí. Isso aqui nós temos 6 metros, tá? Vou copiar aqui. E vou colar aqui para vocês terem a certeza que tem 6 metros mesmo. Vou colar aí, ó. 600. Está em centímetro, então 600 centímetros. Só para ter a certeza que está em 6 metros mesmo. Beleza. Beleza, 6 metros. Então, a gente vai pegar o nosso escalímetro agora, tá? O nosso escalímetro agora. Então, tá. Essa arte aí é 6 metros, né? A nossa arte de 6 metros. A gente vai dividir... Vamos escolher uma escala aí. Vamos colocar na escala... A gente está aqui com 20, vamos usar essa escala de 20 aqui. Então, 6 metros. 6 metros é o nosso... O tamanho aqui do muro, né? Vamos pegar aqui... Vamos pegar aqui a nossa... Nossa parte da letra aqui. Ela está com 5 metros e 77. Eu vou dar uma quebrada aqui para ficar uma coisa mais tranquila. Vou colocar ela com 5 metros aqui. Tá. Então, ela ficou com 5 metros. Então, esses 5 metros é o que a gente vai dividir pela escala. Então, a gente vai ter 500, tá? 500 centímetros dividido pela nossa escala, que é 20. Então, se a gente pegar a calculadora aí, ó. Tem que dividir 500, né? Dividido por 20. A gente vai ter 25 centímetros. Então, 25 centímetros é o tamanho da nossa arte impressa. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai reduzir isso aqui para 25 centímetros, tá? Vou pegar tudo aqui. Vai ter que caber aqui na nossa folha, né? 25 centímetros. Então, aqui eu já vou fazer isso aqui, ó. Porque isso aqui para nós não vai ser tão interessante agora. Mas isso aqui vai. Isso aqui vai ter que ter 25 centímetros. Ele está com 18 centímetros. Eu vou chegar aqui. Vou digitar aqui uns 25 centímetros. Então, 25. Ok. Então, tá. Ficou aí com 25 centímetros. Deixa o senhor voltar aqui. Porque ele ficou... Esqueci de travar aqui. 25, beleza. Então, pessoal. O que a gente achar aqui agora... A nossa escala é de 1 para 20. Então, o que a gente achar aqui agora vai equivaler ao nosso tamanho real lá no nosso muro. Então, vamos pegar o nosso escalímetro aqui. Deixa eu jogar ele para cima. Para a gente ver. Por exemplo. Ah, César, eu quero saber o tamanho dessa letra E. Eu sei que lá vai ser com 5 metros. Mas eu queria saber o tamanho dessa letra E nesse letreiro aí. Primeiro, vamos colocar aqui no começo para a gente ver se vai estar dando 5 metros mesmo. Então, vamos colocar essa linha aqui. E vamos colocar o nosso escalímetro aqui. Diferençazinha pouca aí. Aqui, pessoal. Onde que está dando aqui? De uma diferença pouquinha aqui. Mas olha aí. Então, exatamente o que a gente estava falando. O que a gente tem lá, a gente vai encontrar. O que a gente tem no papel, a gente vai encontrar lá no nosso muro, na nossa parede real. Então, César, eu queria saber quanto é que é essa letra E aqui. A largura da minha letra E aqui. O comprimento da minha letra E. Eu venho aqui, com o escalímetro aqui. Eu coloco certinho aqui. Isso aí você vai estar fazendo na hora aí, com o seu escalímetro. E você vai ver que a letra E está vindo até aqui. Então, isso aqui vai dar quanto? Se eu sei que cada parte dessa aqui é 10 centímetros, logo, aqui vai ser 20 centímetros. Até aqui vai ser 20 centímetros. E se eu sei que cada parte dessa tem 10 centímetros e ela tem 5 divisões, então, 10 dividido por 5 vai dar 2 centímetros, que é o que está aparecendo para a gente aqui. Então, 10 mais 10 mais 2, é claro que vai dar aqui 20 mais 2, 22 centímetros é o tamanho aqui dessa nossa letra. Então, conseguiram compreender isso aí? 22 centímetros é o tamanho da nossa letra aqui. 10 centímetros aqui, mais 10 aqui, e mais esses dois aqui, que é a divisão desses 10 aqui por 2. Então, deu 22 centímetros. Ah, César, mas e se eu quisesse saber o tamanho da minha letra I aqui? Então, a gente vem aqui para a letra I. Você vai posicionar aqui. Posicionou aqui. Então, a nossa letra I vai ter 10. mais os 2 centímetros desse espaço aqui. Então, 12 centímetros. E a minha letra R? Aí eu venho aqui para a minha letra R. E, pessoal, isso aí é automático. Você vai estar fazendo automaticamente, não vai ter nenhum problema de ter que ficar calculando. O único cálculo que você faz é esse cálculozinho aqui, de saber qual é o tamanho dessa nossa parte aqui de dentro. Então, aqui, deixa eu baixar um pouco aqui. Aqui, está vindo aqui. Então, está vindo aqui na nossa letra R. Então, quanto é que vai ser a nossa letra R aqui? Vai ser 10 centímetros aqui, 20. Aqui dá 30, né? 30 menos 2 centímetros, 28 centímetros aqui. Então, essa nossa letra R, né? Isso. Nossa letra R, 28 centímetros. Ah, César, mas eu... Cara, eu estou querendo fazer o letre R lá, mas eu estou querendo fazer a mão livre, entendeu? Então, eu vou só marcar o tamanho das palavras aqui. Eu quero marcar o tamanho desse Jesus aqui, entendeu? Porque aí, lá, eu desenrolo a mão livre, porque eu trabalho é um trabalho mais tranquilo para fazer e tal. Então, eu quero marcar só isso. Então, você vai vir aqui, ó. Você vai marcar aqui e você vai vir aqui. Deixa eu colocar só uma linha aqui para ficar mais fácil de ver. Então, você vai vir aqui, ó. Você vai vir aqui, ó. Está dando aqui 50 centímetros, 1 metro, né? 1,50 está dando aqui. Então, se é 10 centímetros cada espaço desse, 1,50. 1,40, né? E esses dois aqui, ó. 1,42. Aqui está dando 1,41, aproximadamente, né? Se a gente chegar um pouco mais para cá, na metade aqui, vai dar 1 metro e 41 centímetros. Pô, César, mas eu queria saber o tamanho do espaço aqui entre o Cristo e o Jesus. Qual que é o tamanho do espaço? Você vem aqui e mede aqui, ó. Então, aqui 10 centímetros, né? 20 centímetros, menos os dois daqui, né? Que o espaço está vindo só até aqui. Então, 18 centímetros é o tamanho aí do nosso espaço. Mas eu queria ver o tamanho da letra, César. Como é que eu faço? Tamanho da letra, vamos fazer o seguinte. Vamos virar aqui o escalímetro. A gente está vendo aí o tamanho da nossa letra. Aqui, o tamanho da letra aqui. 10 centímetros, 20, 30, 40, 50, né? Então, aqui, 10, 20, 30, 40, com 40 menos 2, né? Se a gente aproximar bastante aqui. 40 menos 1 aqui, né? Então, 39 centímetros seria aqui o nosso tamanho aqui, a altura da nossa letra aqui. E pode vir aqui nas outras letras também que vai ver o mesmo tamanho aqui, ó. Basicamente, a mesma coisa, ó. 50 centímetros aqui, aqui 40, né? Eu contei de cima para baixo naquela hora, né? Na verdade, é mais fácil contar de baixo para cima. Então, 50 centímetros aqui, aqui seria 40, né? Isso aqui é 2 centímetros. Então, aqui está praticamente na metade. Então, seria 1 centímetro aqui, né? Então, seria 40 menos 1. Então, seria 39 centímetros aqui. Se fosse para cá, ó. Se ele estivesse aqui, seria 41 centímetros. Mas, como ele está para cá, ele não chegou no 40 ainda. Ele está em 39. Pessoal, está entendível? Pelo menos essa parte aí da escala de 20 aí que a gente usou? Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. A preferência... Ah, tá. Então, tá. Parei aqui. É, Marcelo Artes, entendi. Ok. Print nas fórmulas. O Alisson, essa escolha do tamanho da escala é para arte impressa, certo? Isso mesmo. Isso mesmo, Alisson. Você vai pegar o tamanho do letreiro que vai ficar na parede lá, que você quer que fique na parede lá. Se for uns 5 metros, o que a gente fez aqui, você vai dividir pelo tamanho da escala que a gente dividiu pela escala de 20 aqui e vai dar o tamanho da sua arte impressa, ou seja, 25 centímetros. Isso aqui que eu fiz agora com o escalímetro aqui em cima do Jesus Cristo aqui, isso aqui, se você ver, a nossa arte aqui, ela vai ter, esse nosso Jesus Cristo aqui, ele vai ter 25 centímetros. Tá? Vou copiar aqui em cima de novo. Tá selecionado ali, Jesus Cristo salva. Eu vou copiar aqui em cima de novo. Vou dar um Ctrl-C aqui. Vou pegar a minha ferramenta de... de Cristo aqui e vou Ctrl-V. Para você ver, 25 centímetros. A gente está trabalhando em centímetros aqui. Tá? Então, é exatamente essa leitura que você fez aí. Elielton Souza, Elielton aqui, Grupo de Tecido Brasil. Ô, Elielton. Beleza, rapaz. Elielton que mora lá no Ceará. Escreve mega pinturas. Beleza, Rafael. Já escrevemos aqui um negócio melhor do queijo de mega pinturas. Marcelo Artes Modéstia, Marcelo Artes Isso, Olison. Meia Arigônio. Amigo, vou me ausentar por motivos pessoais. Sucesso, depois eu acompanho. Tamo junto. Jesus abençoe a todos. Meia Aifazate, Deus abençoa, cara. Obrigadão por estar com a gente até agora. E depois também você vai ter a oportunidade de estar vendo aí. Marcelo Artes César, se tiver uma arte no cartão. Ô, Marcelo. A questão da arte no cartão, o interessante, e eu vou fazer isso depois, tá? O interessante seria a gente adaptar, seria, de repente, você ampliar essa arte, né? Porque no cartão é... Cara, no cartão é muito pequeno, entendeu? No cartão é praticamente difícil você usar um escalímetro. É muito pequenininho, o cartão é 8,8 centímetros por 4,8. Então, ali você não vê praticamente nada, a não ser que a sua... que a sua... o seu layout, o seu logotipo, né? No cartão, ele ocupe praticamente o cartão todo, aí você vai conseguir usar. Mas se não for, fica muito pequeno para você tirar detalhes, entendeu? Aí fica difícil para você não estar usando. Aconteceu um acidente de novo aqui, pessoal, mas está tudo tranquilo, o telefone está querendo cair. Então, entendeu aí, Marcelo? Se for, no caso, uma... se for, no caso, uma arte no cartão, eu te aconselho você estar ampliando essa arte, né? De repente, pede para tirar um... sei lá, tira uma foto dessa arte, se for só letra mesmo, tira uma foto e passa para o CorelDRAW, para algum aplicativo, ou passa para o seu telefone e imprime um pouco maior. Tem que ser, cara, porque para usar o escalimento no cartão de visita vai ficar bem complicado, tá? Deixa eu ver aqui mais. Aqui, Naílson Grafite, boa noite. Boa noite, Naílson, lá do grupo do... do Lele Grafite. O Alisson Silas, massa demais, rapaz. Salve, meu gratidão, agora estou entendendo. Esse inglês aqui, eu não entendi, não, Maia. Maia, eu sou péssimo no inglês. E o Goriz, eu não sei o que significa, não. Não. César, interessante falar também na altura. Eu acabei de falar lá, Luiz. Falamos lá na altura agora. Adivinhou. Laílson Ribeiro, preciso urgente de um escalímetro. Me abriu a mente. Laílson, e sabra a mente, cara. E outra, seu serviço você vai perceber. No começo, a gente tende a ter uma dificuldadezinha, tá? No comecinho, a gente tem uma dificuldadezinha ali, na hora de colocar ali, às vezes a gente enterra. Justamente, pessoal, pessoal, deixa eu até pegar aqui, para mostrar para vocês aqui. O escalímetro aqui, ele está bem feio já, tadinho, já foi bem surrado. Pessoal, outro acidente. Ô, amor, traz um 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 pouquinho de água para mim, para eu prender esse esse bichinho aqui, porque ele está escapando. Então, pessoal, aqui, ó, esse aqui é o nosso escalímetro. Então, assim, ele, se você fez a escala, presta atenção aqui em cima, né? Aqui está ruim de focar aqui, mas presta atenção em cima na escala. O que que eu faço? Para você não se perder. Às vezes, já aconteceu comigo, eu fiz uma escala de 20 e estava usando a escala de 50 na escala de 20. Eu falei, gente, mas o que que está acontecendo aqui que não dá certo essa numeração? Entendeu? Então, é essa questão aí, tá? Então, a gente tem que prestar atenção, porque senão a gente acaba atrasando, tá? Ao invés de de ao invés de agilizar o serviço. E o que que eu faço no meu escalímetro? Deixa eu só consertar esse esse bicho aqui para ele não cair de novo. Então, o que que eu faço, pessoal, no meu escalímetro? Ó, eu vou usar ele aqui, vou usar essa escala aqui, né? Escala de de 25. Eu vou usar aqui a escala de 25, essa aqui, ó. O que que eu faço? Cara, eu coloco fita aqui, ó. Eu coloco fita na escala que está pertinho dela, não estou vendo se essa é a de 25 aí pertinho ou se é a de 100, né? Mas suponhamos que essa aqui, ó. Opa, opa, opa. Suponhamos que essa daqui de baixo, essa de baixo aqui, seja a de 25, tá? Que eu vou usar. Então, eu coloco fita crepe nessa aqui de cima, ó, para isolar, tá? E assim também eu faço nas outras partes tudo, ó. Coloco fita crepe aqui, tá? E coloco fita crepe na outra parte aqui também, tá? Vou colocando fita crepe aqui, ó. Eu deixo visível só a minha escala que eu estou indo usar. Ô, César, mas tem a parte aí que é vermelha e tal, que é laranja, que é amarela, que é verde, que fica tranquilo para a gente entender, né, qual que é a escala. Pessoal, mas na hora da correria ali, você acaba, você pega ele e leva de uma vez, entendeu? Você acaba usando a escala errada. Então, eu aconselho, tá? Na hora que você for usar, principalmente nas primeiras vezes, tá? Vocês isolem as outras escalas que vocês não estiverem usando, tá? Então, sempre isolando aí para não ter o risco, né, de estar acontecendo. Isso aí que já aconteceu comigo por duas vezes já, e eu olhei assim, falei, cara, o que que tá acontecendo aqui? Esse trem tá errado, né, mas infelizmente era só, o erro era meu, é que eu não tava usando a escala correta, mas a escala dá certinho sim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Preciso, gente, comprar um escalímetro. Júnior Maia, cara, isso é top demais. É, isso aí que nós estamos falando sim, Júnior, é top mesmo. Tá entendível sim. Marcelo Artes ok, Rafael Alves sim. Paulo Cartazzo tá bem, clara a explicação. Que bom que vocês estão entendendo, pessoal. Que bom. Joseli Ribeiro. Joseli, nós falamos na altura, ali agora. Na verdade aí, você vai pegar, quando você for fazer a sua, a sua, a sua arte impressa, você vai pegar a parte que é maior, né, no caso aqui, o muro ele era, quanto que eu coloquei aqui, pessoal? Cinco, né? Cinco metros. O muro era cinco metros. Então, a gente já sabe que o muro é cinco metros de comprimento, dois é alguma coisa de altura, né? Então, a gente vai pegar esses cinco metros. Depende do, do seu letreiro lá. Se você for fazer um letreiro na, na vertical, né, você vai ter que pegar o tamanho vertical. Se os cinco metros aqui for na vertical, você ia pegar os, o, o seu letreiro na vertical, né, e a sua arte ia ficar na vertical. Você ia ter que fazer ela, ao invés de você fazer, fazer a arte na, na folha quatro, é, deitada, você ia ter que fazer ela na folha em pé, pra você ter as medidas. Tá bom? É, deixa a gente seguir aqui. E a altura e margem. Joseli, essa, essa margem eu não entendi. Se você puder, é, perguntar de outra forma aí, pra ver se a gente entende. Elielton Lima, agora entendi, amigo, muito bom. Que bom, que bom, cara, que vocês estão entendendo. Alan Silva, melhor explicação. César, tô entendendo muito bem. Isso é maravilhoso. O ideal é ter o Corel Draw, o ideal é ter o Corel Draw? Ô, Paulo, na verdade, o Corel Draw, ele ajuda muito, tá? Ele ajuda muito. Pra quem tem, pra quem tem celular, né, realmente fica um pouco complicado pra tá fazendo a arte, tá imprimindo no tamanho, né, porque pelo celular você não consegue colocar a medida. Nós estamos correndo atrás disso, eu e o Junior Maia, mas a gente ainda não conseguiu, tá, um aplicativo que nos dê medidas exatas ali, né, na hora de fazer a nossa arte ali. Então, o que que eu aconselho pra vocês? Mesmo que você faça a sua arte aí pelo Pixel Lab, ou pelo Adicione Texto, ou pelo editor, né, da sua preferência aí, você coloca numa resolução alta, tá? Se for possível aí, o Pixel Lab, eu sei que ele aguenta, se eu não me engano, seis mil de resolução, seis mil por dois mil e quinhentos, se eu não me engano, por dois mil, acho que é seis por dois mil. Então, você sempre faça numa resolução alta, resolução bem alta mesmo, porque aí a sua arte, na hora que você imprimir, não vai ficar pixelada, tá? É a mesma coisa que eu falo a respeito do Image Meter, tá? Faça a sua arte numa resolução bem alta, pra ela não ficar pixelada, porque se ela ficar pixelada, na hora que você chegar ao seu escalímetro ali, né, com esses pontinhos, né, pequenininhos aqui, que você chegar lá, você vai ficar em dúvida se o pontinho tá em uma parte ou se tá em outra parte, porque a arte tá muito pixelada, e você não vai conseguir definir aonde que é o começo ali da sua letra. Então, faça sempre uma resolução bem alta. E respondendo ao Paulo, Paulo, o Corel seria interessante, pra gente que usa o celular, pra tá fazendo isso aí, pra tá fazendo nossa arte, a gente vai ter que fazer o seguinte, fez a sua arte, né, fez a sua arte ali bacana, daquele jeito que você quer, leva numa gráfica, e pede pro cara, fala, ó, cara, eu preciso dessa arte aqui exatamente com com 30 centímetros, com 26 centímetros aqui, né, é o tamanho que você vai achar lá na sua divisão, tá, aqui nós achamos 25 centímetros, então, se fosse esse caso aqui, você ia falar, ó, fulano, eu preciso que você imprima pra mim essa arte aqui, né, as letras aqui, eu preciso que estejam em 25 centímetros, tá, aí a pessoa vai imprimir pra você, vai facilitar bastante o seu trabalho, o coro seria primordial pra isso aí, mas a gente pode estar fazendo dessa forma também. Fernando, Pedro, Arque, você é o cara, Deus te abençoe por transmitir seu vasto conhecimento. Fernando, na verdade, não é vasto não, a gente é só curioso, né, e a gente, à medida que vai aprendendo alguma coisa, a gente quer logo passar, porque a gente, quando morrer, não leva nada, então, tem que passar mesmo. Marcelo Artes, entendi, Rafael, usando centímetro, usando com letras maiúsculas e minúsculas, e minúscula. Ô, Rafael, eu não entendi esse comentário seu aqui, se eu puder comentar de novo aí, que eu não entendi. Luiz Carlos Oliveira, rapaz, e o César tá barbudo e com os olhos miúdos. Ô, Luiz, a minha esposa, ela fala direto aqui, cara, comigo, ela fala assim, ei, abre esses olhos, os olhos fechadinhos aí, cara, eu tô com um problema de vista, cara, eu não tô mais enxergando direito, entendeu? Então, aí já tá complicado, até a gente tava comentando aqui, hoje ela também já tá com problema de vista, a gente tem que fazer um exame de vista urgente. Deixa eu ver quem mais aqui. O Alisson Silas, explicação muito clara e objetiva. Obrigadão, César. Beleza, Wallace, tamo aqui pra tentar ajudar, cara. Marcelo Artes tá ótima live, cara. Marcelo Artes, grande professor, letrista. Marcelo, nós tamo junto, meu irmão. O Alisson Silas acha que a margem que o Joseli se refere é o espaço que você deixa entre a primeira letra e o início da parede. Ah, tá. Não, mas aí não, Joseli. Mas aí você vai fazer o seguinte, você tem o letrinho lá de, você tem a sua parede lá de seis metros, né? Você vai pegar o seu, a sua arte com com 25 centímetros ali, só a letra no caso, aqueles 20 centímetros, 25 centímetros, você lê, equivale a cinco metros, né? Cinco metros lá na, na sua parede lá. Se você tem seis metros lá, você vai tirar um metro, né? Seis menos cinco, seis menos cinco, um metro, vai dividir cinquenta pra um lado, cinquenta pro outro, e morreu Bahia, manda embora, e cego o velório. Pô, cego inteiro. Então, é bem tranquilo aí. Nada impede também, pessoal, que você faça a sua arte e você imprima a arte total, tipo assim, são seis metros do muro lá, beleza, seis metros do meu muro. Então, eu vou, eu vou, eu vou, dividir meus seis metros, suponhamos que seja pelos vinte, dividir os seis pelo vinte, vai dar trinta centímetros a minha arte. Imprime a arte normal com trinta centímetros, mas aí você vai ter que usar, você vai ter que calcular esse espaço aí que o Joseli tá perguntando, também lá no escalímetro, tá? Então, eu aconselho que faça, né, mais na, usando o letreiro mesmo, tá? Mas eu também já fiz, usando a folha toda, não tem problema nenhum, tá? A gente desembola tranquilo isso aí. Eu vi o que mais que tem aqui. Adriano Nascimento, boa noite, boa noite, Adriano. Paulo Cartaz, grato pela resposta. Adriano Nascimento, cheguei agora, vou assistir completo. o Adriano também mandando um inglês aqui. O Alisson, como o exemplo que você deu do muro de oito metros e o letreiro de sete e meio, deixou vinte e cinco de margem pra cada lado. Exatamente, olha, exatamente isso aí. Nosso letreiro, nosso muro, né, tinha oito metros e a gente ia fazer um letreiro de sete metros e meio, né, então a gente ia deixar vinte e cinco pro lado, vinte e cinco pro outro, mandar a bala no letreiro e já era. Marcelo Atos falando a idade, é o Marcelo, é mesmo, cara, é a idade mesmo, eu já tô com quarenta e alguns, eu tô com quase quarenta e sete, cara, então, né, vida muito assim, muito mexendo com computador, mexendo com celular, então, posta demais, e aí a gente fica com um zoinho desse tamanzinho, tô aqui lendo no telefone e tá bem pequenininho mesmo, vou até passar aqui pro, pra eu ler no computador pra não ficar tão pequenininho aqui. Deixa eu só consertar uma coisa aqui, pessoal, e rapidinho, pessoal, só consertar um negócio aqui, porque o telefone caiu aqui, e acabou saindo aqui do... e acabou saindo aqui do... e acabou saindo aqui do... aí, agora eu consigo ver aqui pelo... pelo computador aqui. E aí... 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 Paulo Cartaz falando aqui, tá bem claro a explicação... E aí... Rafael Alves, eu quero saber as dicas... Não, Rafael, mas aí... Rafael tá falando aqui que quer saber as medidas das letras caixa alta e caixa baixa. Mas aí, Rafael, vou até pegar aqui um exemplo pra te mostrar aí, mas aí quando você... Vamos transformar isso aqui em caixa baixa. Aí, quando você chegar o seu escalímetro em cima, aí você já vai ter essa medida. Ok, a gente transformou aqui em caixa baixa. Só que aqui, diminuiu o tamanho da nossa arte, né? Deixei eu chegar ali pra 25 de novo, senão fica errado. Então, aqui, Rafael, tá com 25 de novo aqui o... A nossa arte aqui, né? A nossa arte impressa. Isso aqui tá sendo a nossa arte impressa aqui. Então, ele tá com 25 aqui. Então, se você quiser saber o tamanho... A altura, no caso, que você falou, da sua letra... Suas letras caixa baixa, você vai vir aqui, ó. Ah, tá. Não tô compartilhando, tô falando e não tô compartilhando aqui, pessoal. Peraí. Aí, Rafael. Eu mudei aqui o Jesus Cristo salvo. Eu coloquei letra minúscula. Deixa eu até mudar aqui, né, gente? Meu Deus. Deixa eu dar uma diminuída aqui pra chegar nos 25. Tá, 25 centímetros. Então, Rafael, você vai pegar aqui, ó. E você vai medir... Você vai medir normalmente aqui, ó. Você quer saber a altura da sua letra C aqui, ó. Você vem aqui no zero. Aí, vem aqui no zero. E aí, você vem aqui pra baixo, ó. Você sabe que até aqui é 50 centímetros, né? Então, você vai ver aqui. Aqui é 50. Aqui tá praticamente, né? 2 centímetros a menos, né? A gente sabe que cada ponto desse aqui, né? Cada vão desse aqui equivale a 2 centímetros. Então, nós temos 50 aqui menos 2 centímetros. 48 centímetros seria a altura dessa nossa letra aqui. Mas fala, não, César, mas eu quero saber aqui o tamanho do pingo do i. Quero saber a altura que tem o pingo do i aqui. Aí, você vem aqui, ó. Isso aí, você colocando o seu escalímetro na hora aí. Você vem aqui. Você sabe que aqui é 10 centímetros. Então, até aqui é 20 centímetros, né? Ou você mede de lá pra cá ou você mede daqui pra lá. Então, se é 20 até aqui, até esse ponto aqui. Então, aqui é 18. 16, né? Aqui seria 14. Aqui seria 15 centímetros. Ou seja, 10 aqui, 12, 14, mais metade aqui, 15 centímetros. Aqui, pessoal, de vez em quando vai acontecer isso aqui, ó. Tá? De não ficar no centro certinho, né? No escalímetro lá. De não ficar aqui no centro certinho. Normalmente, aqui, quando é num caso desse aqui, a gente coloca aqui no meio, né? Como se fosse no meio aqui. Então, seria um centímetro aqui pra um lado, um centímetro pro outro. Então, seria 10 ali, é 12, 14, com mais um aqui, 15 centímetros seria a altura dessa parte aqui, né? Do pingo da sua letra I. Aí você fala, não, César, eu quero ver o tamanho da letra I. O tamanho aqui da caixa baixa aqui. Aí você vem aqui, ó. Colocou certinho ali. Então, aqui você tem 10 aqui, né? 20 centímetros nesse ponto, 30 centímetros nesse ponto, 40 centímetros aqui. Ô, volta aí. 30 centímetros aqui nesse ponto, 32 aqui, né? E aqui, se a gente chegar, a gente sabe que tá na metade. É 30 aqui, 32. Aqui seria 34 menos 1, né? Que tá sobrando aqui. 33 centímetros. Então, é bem tranquilo aí também, Rafael, de tá vendo isso aí, entendeu? É bem fácil, bem tranquilo pra tá pegando todas as medidas aí. Muito tranquilo mesmo. Deixa eu ver aqui de novo. Os comentários aqui. César, esse inglês é uma figurinha. Ah, tá. O processo é o mesmo, Rafael. Exatamente. É igual o Luiz Carlos falou. O processo aí é a mesma coisa, Rafael. Tudo que você tiver na sua arte, tudo, seja ela na horizontal, na vertical, na transversal, tudo que você pegar na sua arte aí, tá? Você vai multiplicar, você vai multiplicar não, você vai colocar o seu escalímetro em cima, tá? E aí, a partir disso aí, você vai achar a sua medida real, tá? Tudo, tudo, tudo que você tiver ali, você vai colocar... Deixa eu dar um exemplo aqui, pro Rafael, de uma medida transversal aqui. Vamos pegar aqui alguma coisa, uma medida transversal aqui, pra gente ver se a gente mata essa questão aí agora. Pera aí. Pera aí. Tá, suponhamos que a gente queira saber aqui, Rafael, quanto é que tá dando, né? Quanto é que tá dando aqui, ó, do começo da... Não é o caso, né? Mas vamos dizer que a gente queira saber aqui quanto que tá dando aqui do começo dessa letra aqui, ó. Do começo daquela letra ali até aqui na letra... Na letra... S. Vamos supor que aqui na letra S você tenha um... Sei lá, um... Alguma coisa aí, um buraquinho específico, alguma coisa aí, um preguinho, e você quer saber quanto que dá dali aqui. Aí você vai vir aqui, ó. Vai vir aqui, ó. Mediu ali, 50 centímetros aqui, 60, 70, 80 daria aqui, menos 2 centímetros aqui, ó. Opa! Eu tô falando aí, não tô compartilhando, tá, hein? Pessoal, vocês desculpem aí. Peraí, peraí, peraí. Compartilhar. Não tô entendendo por que que não tá compartilhando a tela agora. Ah, tá, peraí. Agora foi. Então, aqui, Rafael, vamos supor que você queira medir, né, aqui do comecinho da letra J, ó, comecinho da letra J ali, suponhamos que seja, vamos supor que seja um ângulo que você queira fazer aí, você quer saber quanto que dá do começo da letra J ali até aqui na letra S, né? Suponhamos que tem alguma coisa aqui que você precise fazer. Suponhamos que essa letra S seja duas cores, essa parte de cá uma cor e essa parte de cá de outra cor. Você quer saber por alguma razão a medida daqui até lá em cima. Então, o que que você vai fazer? Você vai colocar aqui, ó, no zero aqui e você vai vir medindo aqui, ó. Aqui deu 50 centímetros, né? 60, 70, 80, menos os dois centímetros aqui, então 78 centímetros seria essa nossa medida aqui, entendeu? Então, é bem tranquilo, pessoal, pra usar esse escalímetro, não tem, não é bicho de sete cabeças nenhum. Eu não tô entendendo por que que o, que apareceu ali do, o Paulo Cartaz ali, tá aparecendo ali a, tá aparecendo ali o comentário dele ali, eu não tô entendendo por que, não sei se, eu sei que eu não coloquei não, tá? Eu não tô entendendo por que que tá aparecendo ali, não. Deixa eu ver aqui. Pessoal, dúvidas aí? Júnior Maia, repete pra mim aquela dúvida sua, acho que o Alisson também, e teve uma outra pessoa também que perguntou, deixa eu ver se eu acho aqui, pessoal. deixa eu ver se eu acho aqui. Ô, Júnior, eu não tô vendo aqui, cara, se você puder, se você puder mandar pra mim aí, se você puder mandar pra mim aí, Júnior Maia, porque eu não tô achando aqui a, a sua, o seu questionamento aqui. Deixa eu ver aqui. Rafael Alves, obrigado, Luiz. César, perfeito. Ô, Rafael, espero que você tenha entendido agora, cara, que isso vai ajudar muito, principalmente você, que tá, que tá começando agora, que tem muita força de vontade, né, e que precisa realmente, a sua força de vontade vai te levar longe, você precisa realmente entender isso aqui, cara, você precisa entender mesmo, como usar essa ferramenta pra você entregar trabalhos aí de 95% de qualidade, tá? Porque isso aí vai fazer você, ó, lá pra cima, tá, você vai lá pra cima rapidão, você começando a usar essa ferramenta aí. O Giovanni Privato, grande César, ô, Giovanni, tamo junto, meu irmão. César e as letras nas diagonais inclinadas. É o processo que nós fizemos ali, Rafael, tá? O mesmo processo ali, não tem segredo nenhum. Giovanni, muito bom o conteúdo dos teus vídeos, César, muito bem explicado, parabéns, meu irmão. Ô, Giovanni, nós tamo junto, rapaz, tamo junto. Daqui, ô, Giovanni, daqui uns dias nós vamos ter que fazer uma integração aí, tá? Vamos fazer uma integração aí, vamos fazer alguma coisa lá no seu canal, a gente faz aqui também, eu faço lá e eu posto aqui, entendeu? Vamos fazer alguma coisa aí daqui uns dias. Paulo Cartaz, Deus abençoe pela disponibilidade. Paulo, tranquilo, meu irmão, Deus abençoe você também. Depois, na explicação, a dúvida acabou. Laís Ribeiro, show de bola. Então, pessoal, tem mais alguma questão, né, pra gente tá olhando aqui, a gente fez só aí, né, só a, a gente fez só a, no caso, só a escala de 20, né, a gente tem aí as outras escalas também pra fazer, que é a mesma coisa, tá, pessoal? As outras escalas aí são a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Não tem, é, nenhuma dificuldade aí. Se a gente fosse crescer aqui, deixa eu pegar uma outra escala ali. Vou fazer um exemplo aqui, só de, de um quadro aqui, né, vamos, vamos supor que esse quadro seja a nossa arte. Tá, eu vou fazer ele aqui. Vamos supor aí que a gente tem aí, que a gente tem aí escala de 25, vamos colocar o mesmo, vamos colocar o mesmo tamanho lá, do letreiro lá, 25 centímetros, 25 centímetros não, é, 500 centímetros, né, 500 dividido por, pela escala de 25, vai dar, 2, né, pessoal? Isso, 500 dividido por 25 lá, vai dar 2. Então, aqui a nossa arte vai ser 20 centímetros. Então, deixa eu colocar aqui com 20. 20. 20. deixa eu compartilhar essa tela de novo aqui. Deixa eu compartilhar essa tela de novo aqui. Tá, então aqui, pessoal, suponhamos que a gente tem aqui agora, vamos ver aqui na escala de 1 para 25, a gente tem aqui agora o nosso letreiro, né, que seria, fiz a divisão aqui, seria 5 metros o letreiro, tá, vamos deixar isso aqui para aprender que altura que daria isso aqui, mas suponhamos que seja 5 metros o nosso letreiro, então 5 metros o nosso letreiro aqui, e aí a gente dividiu, a gente dividiu os nossos 5 metros, né, pela escala de 25, deu 20 centímetros, que é aqui o nosso tamanho aqui. Então, 20 centímetros, a gente vai chegar aqui agora, né, o nosso escalímetro aqui, para a gente ver se aqui realmente a gente tem os 20 centímetros, tá? Então, aqui, ó, pouquinho a coisa de diferença ali, e aqui, opa, peraí, 25, exatamente. Aqui, pessoal, o tamanho do nosso, do nosso, nossa parede, né, nossa letreira, era quanto? 5 metros, né, então aqui está os 5 metros aqui, marcado os 5 metros, né, e ele está na escala de 1 para 25. Se a gente tivesse qualquer coisa aqui, se a gente tivesse aqui um, um, um elipse aqui dentro aqui, ó, tivesse essa elipse aí, e a gente quisesse saber aí o tamanho da nossa elipse aí, a gente ia chegar com o escalímetro aqui, né, é claro que a elipse aqui não está certinha, deixa eu colocar ela só certinha aqui, para cima não, aqui está bom. Então a gente chegaria aqui, ó, com o nosso escalímetro aqui, para medir a nossa elipse, então colocaria aqui certinho, colocaria certinho ali, e chegaria aqui para frente, olha o tamanho da nossa elipse, quanto que seria, né, aqui seria na escala de 1 para 25, né, então aqui seria, 25 centímetros seria aqui, né, cada 1 centímetro equivaleria a 25 centímetros, é, na sua, no seu tamanho real, então aqui seria 50 centímetros, né, 2 centímetros aqui, ó, aqui seria 1 centímetro, e para cá mais outro centímetro, então aqui seria 2 centímetros, então aqui seria 50 centímetros, na sua arte real, aqui seria 1 metro, né, e aí vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo, aqui seria 3 metros, para a gente saber aqui agora, o tamanho da nossa, dessa parte aqui, eu até tirei o que eu já tinha ali, mas aqui vai ficar fácil, 50 centímetros, né, que nós temos aqui, se a gente dividir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 50 centímetros dividido por 5, né, vai dar 10 centímetros, se os 10 está dividido em 5 partes também, então vai ser 2 centímetros aqui também, cada partezinha dessa aí nossa, então vamos vir aqui para o final, a gente sabe que aqui está dando 3 metros, né, e aqui está dando, aqui seria 2 centímetros, aqui mais 2 centímetros, então 3 metros menos 2 centímetros aqui, 2,98, menos 2 aqui, 2,96, é isso mesmo, 2,50, 2,60, 2,70, 2,80, 2,90, e 2,4, 2,4 e 6 centímetros, exatamente aqui, 2,96, pode colocar até 2,97 aqui, beleza pessoal? Então é bem tranquilo isso aí, bem tranquilo, não tem, não tem, não tem assim, segredo nenhum, vamos dizer assim, então pessoal, deixa eu ver o que tem mais aqui, para a gente finalizar, já está bem, bem extenso aqui, deixa eu só, muito bom conteúdo e tal, depois da explicação, acabou, show de bola, em questão de figuras, desenhos, tem alguma coisa a ver? Ô Rafael, não, esse é o exemplo que nós colocamos aí agora, não tem nada a ver, nada, 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 é a mesma coisa, entendeu? Da mesma forma que você pegar a letra, você vai pegar também as formas, os desenhos, a mesma coisa que você vai pegar, entendeu? Para estar usando. Tranquilo? Não sei por que que o meu, meu computador parou aqui, travou a tela. Rodrigo Budi, Rodrigo Rude, rapaz, esse aqui, que você mandou aqui, eu não sei o que que é, deve ser uma figurinha também, eu não sei o que que é não, Rodrigo, seja bem-vindo, mas você chegou, cara, na hora que a gente está finalizando aí, pessoal, entenderam isso aí, conseguiram entender aí, né, vi que, o pessoal já começou a sair, então significa que já está na hora da gente encerrar aí. Então, entender, é isso aí mesmo, precisa de mais alguma coisa para fazer agora ou fazer depois, entendeu? Se precisar depois, a gente faz de novo, entendeu? Para tentar tirar mais ainda aí a dúvida de alguns que ficarem aí. Mas também esse vídeo vai continuar na plataforma aí por algum tempo, né, não sei, o YouTube todo dia muda, muda os termos aí, a gente tem que estar aceitando, e aí pode ser que daqui a um tempo não esteja mais, e também buga de vez em quando. Mas enquanto tiver aí, vocês têm acesso aí, pode estar assistindo também essa live aí no YouTube, tá? Depois aí que tiver o Padra para lá. Então, tem mais alguma coisa? Tem mais alguma dúvida? O Alayus ali já entendeu tudo, já vai sair amanhã arrebentando tudo aí com escalímetro, né, Alayus? Pessoal, eu vou fazer, olha só o que eu vou fazer, eu vou fazer as escalas, se vocês tiveram uma escala específica que vocês queiram, manda para mim, tá? Pode ser aqui no comentário, pode ser lá no grupo, que eu vou estar fazendo essas escalas para passar para vocês em PDF, para vocês estarem imprimindo, né, porque de repente, cara, a escala, de repente, a escala de 1 para 33 vai ser bom para eu trabalhar em determinada arte, entendeu? De repente, eu quero a escala de 1 para 22, de repente, eu quero a escala de 1 para 17, entendeu? Então, quem quiser, passa para mim, que eu vou estar fazendo aqui e vou estar passando para vocês aí, tá bom? Aí eu passo lá no grupo, por PDF, ou sei lá, entendeu? Eu passo lá, faço algumas aí, passo lá, para a gente estar acelerando o nosso trabalho aí, beleza? Rafael Alves, César, estou muito feliz pela sua atenção. Cara, nossa atenção aqui é sempre aqui para o pessoal dos inscritos do canal, o pessoal do grupo do Facebook, o pessoal do grupo do WhatsApp, a gente está sempre aqui. César, amigão, Deus abençoe você sempre, Deus abençoe você sempre, melhor explicação que já tive, agora é só praticar. Obrigado, amigo, wash hands. Ô, Alana, tranquilo, cara, tranquilo, o que precisar aí, pessoal, o que vocês precisar aí, no grupo aí, vocês podem chamar aqui, eu só não atendo se eu estiver ocupado, se eu estiver mexendo com alguma coisa, com alguma urgência assim, aí infelizmente eu não posso atender, mas aí já foi o caso aí do Rafael mesmo me chamar aqui, o Anderson, o Anderson mandou para mim umas imagens outro dia aí, eu acabei nem respondendo, respondi outras coisas com ele e acabei esquecendo de responder, porque na hora que ele mandou eu estava ocupado e não olhei e aí acabou passando batido. Mas assim, o Rafael mesmo aí, outro dia, ele mandou umas questões para mim, acho que foi num dia, eu fui respondendo outro dia à noite porque estava corrido. Então, o que vocês precisar aí, manda para mim aqui, o Júnior também está aí, entendeu? O que a gente puder estar ajudando vocês, a gente vai estar ajudando. Beleza? Quero agradecer a cada um de vocês que esteve aqui com a gente, quero agradecer, agradecer o pessoal do grupo Letícia do Brasil que esteve aí, gostei bastante da presença de vocês, do grupo lá do Face também, alguns aí que eu nem conhecia que chegaram aqui agora, quem puder aí, pessoal, se inscreve no canal, tem muita coisa bacana demais, demais, demais aí no canal para vocês estarem aprendendo aí, tá? E é só agradecer a vocês, espero que tenha sido de bom grado, espero que tenha sido, o meu intento foi o melhor possível, tá? Espero que vocês tenham realmente entendido e agora, manda bala praticando, manda bala praticando porque é sucesso, beleza? Próxima live, de repente, a gente traz aqui o Image Matter, vocês falam comigo aí, deixa no comentário, deixa lá no grupo, entendeu? Se quiser que eu traga o Image Matter aqui na próxima live, a gente vai trazer aí ou o Pixel Lab, ou Adicione Texto, qualquer um desses aplicativos aí para a gente estar fazendo aqui na hora, beleza? Pessoal, Deus abençoe, obrigadão, Júnior Maia, Alain, Alain, Rafael, Rodrigo, Paulo Cartaz, obrigado a todo mundo, Meio Faz Arte, Giovanni Pivato, Luiz Carlos, Marcelo Artes, o Alisson, Adriano Nascimento, Fernando Pedro, Alain Silva, Fernando Dazol, Elielton, Joseli Ribeiro, pessoal, muito obrigado a todos vocês, eu acho que eu não estou esquecendo ninguém aqui não, muito obrigado a todos vocês, Deus abençoa, valeu, fui! Fui!